Música A essa raza, vamos ver, a ver se prende a gente a bailar Em sua casita Agarre a sua pareja e pôr-se a bailar bonito, meu compa E se não, pariente Agarre-se a escobita E se me pone A-pa-rer Dice Sempre malo, baile, muito bem, vestidinho Zapatos boleados, muito bem, penadinho Todas as meninas suspiram ao ver Todas se pelean ao ver ao muñeco Uma por uma, ela baile o muñeco Todas juntas na baila também Son felizes bailando com ele Se ponen tristes e não o vê E onde está o muñeco? Onde está a metido? Hace um mês que não baila Onde está escondido? Hace um mês que não baile o muñeco Hace um mês Hace um mês que não baile o compa Javi Hace um mês Aunque sejam os ojitos, compa Javi Pero você baile-los Ei! Ai, 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 Deus meu! Compa Moi, aviante A ver, compa Moi Avientate um passo proibido por aí, meu velho Sola 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 Uuuuuh Dice Sempre vai o baile Muito bem vestido Zapatos bolados Muito bem peinaditos Todas as mochas Elas suspiran ao verlo Todas se pelean ao ver Al muñeco Por uma por uma A baila o muñeco Todas juntas A baila também Son felizes Bailando com ele Se pone triste Sinaloa E aí E aí Onde está o muñeco Onde está o metido Hace um mês que não baila Onde está o escondido Hace um mês que não baila o muñeco Hace um mês Hace um mês que não baila o muñeco Hace um mês A ver, mi sangre Arránquese, mi compa Saluditos ao Primo Mar Que anda por aí Bailoteándole bonito Vámonos, viejo E diz Vale, pues Esto se chama La cuca de pirulo, viejo A ver se nos sale Ay, pirulo Pirulo E como dijo, mi sangre Agarre a sua parejita E póngase a bailotearle, viejo Mi sangre E se não trae pareja Que agarre a sua pareja Que se me põe a barrer Agarre a sua escobita Quiebrela Quiebrela Vámonos, viejo Diz Pirulino se pega Una borrachera En la casa de Aquilino Pregunta Ay, ay, ay Pirulino se pega Una borrachera Eso En la casa de Aquilino Pregunta Pirulín, pim, pom Pirulín, pim, pom La única camisa Y el único pantalón Pirulín, pim, pom Pirulín, pim, pom La única camisa Y el único pantalón Pagadín Tive de bonito Ay, no, no Arriba o lancho Mi sangre Estamos de feria Saluditos a la gente Que anda levantando polvo Por ahí en o lancho Nosotros aquí en Chicago Nomás levantamos nieve Pero aquí andamos al tiro No se agüiten Vámonos, viejo Dice Pirulín, no se pega Una borrachera En la casa de Aquilino Pregunta Pirulín, no se pega Una borrachera En la casa de Aquilino Preguntón Llego al patio Y lo murió una perra Y le ha roto El único pantalón ¿Y entonces? En el patio Llego y lo murió Una perra ¿Qué pasó? Y le ha roto El único pantalón Pirulín, pim, pom Pirulín, pim, pom La única camisa Y el único pantalón Pirulín, pim, pom Pirulín, pim, pom La única camisa Y el único pantalón Qué bonito Lo va a bloquear la gente Vámonos, pasó Mi sangre Al confíjarle Dice Y dice Escúchalo más Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen Ponga Tú tienes cara de yo lo fui Que me tienes que creer Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Son puros cuentos de porra Son puros cuentos de porra Oye nomás Ahí le va tía neno A María Elena yo vine a ver Que a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Dime qué opina linda mujer Ella me dijo te aceptaré Pues te has ganado mi corazón Y por la noche yo te soñaba Y yo te soñaba Mi dulce amor María, María, María Elena Mari, María linda morena Ahí les quedamos señores Con esas cubiesitas Ay qué bonito mi compa Qué bonito